As chamas, as duas carretas bateram e pegaram fogo. Por telefone, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Neuto Moraes, está comigo e vai trazer mais informação. Inspetor Neuto, boa tarde. Boa tarde a você, Aloares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, conta pra gente, elas bateram de frente ou estavam passando uma ao lado da outra no mesmo sentido? Na verdade, Aloares, essa informação precisa, nós ainda não temos. Equipes da Polícia estão no local. A espera também da Polícia Técnico e Científica, pra que a gente possa ter uma noção exata do que aconteceu. O que nós podemos adiantar é que houve uma colisão frontal entre dois veículos de cargas. Um transportava soja e o outro fertilizante. Com impacto, os dois veículos pegaram fogo e as pessoas que estavam dentro do carro acabaram morrendo carbonizadas. Não temos ainda a quantidade dessas vítimas, mas a polícia está no local, o fogo foi controlado e um detalhe importante. A rodovia TR-452 era que é extremamente importante aí pro sul e sudoeste boiano e está totalmente interditada. São veículos pesados e aí, por enquanto, ainda não temos nem como orientar nenhuma rota de desvio. Ó, inspetor, então quer dizer, a morte dos motoristas dessas carretas está confirmado, né? Olha, é tão complicado a gente falar, porque naquele tumulto várias pessoas correram pra aqui, umas desmaiaram pra lá, e aí nós não temos essa informação, mas o que se sabe é que pessoas morreram carbonizadas. E agora, e esse trecho, então, não tem como, a princípio, indicar um desvio, né? E nessa época de colheita de soja, né? Muitos caminhões passam por aí, certamente o congestionamento está muito grande também, né? O que nós estamos fazendo? Como lá fica mais ou menos 50 quilômetros de Itumbiara, nós ainda não temos como precisar qual a rota alternativa as pessoas poderiam fazer se por estradas de terra ou qualquer outra rodovia estadual. O que nós estamos fazendo é, tanto em Rio Verde quanto em Itumbiara, alertando os motoristas pra que aguardem mais um certo tempo, porque são veículos pesados e a piste está suja. Mesmo que, se você for observar, Nereitim, lá é um local de ponte, uma ponte muito extensa, que, aliás, é onde passa o Ribeirão, Bom Jesus. Agora, pelas imagens que a gente está mostrando aqui, inspetor, tem muitas pessoas utilizando mangueiras, ou seja, antes da chegada de bombeiros, os próprios caminhoneiros e fazendeiros da região ajudaram ali a combater as chamas. Olha, a agonia, o sofrimento das pessoas que moram ali por perto e que viram aquela coisa acontecer, essa situação foi muito importante pra que esse fogo pudesse ser controlado e não propagasse mais ainda. Mas, de qualquer forma, é muito importante que as pessoas entendam. Quem puder evitar, nesse momento, pegar a BR-452, que tem cerca de 200 quilômetros de distância entre Itumbiara até Rio Verde, aguarde um pouquinho, e já está, inclusive, com carros fortes pra poder fazer a remoção desses veículos e também a limpeza da pista. Corpo de bombeiros está no local, a própria Polícia Rodoviária, mas garanta a você que não é uma coisa tão rápida pra ser feita. Então, quer dizer, não há previsão pra liberar a pista, né? A Polícia Rodoviária espera que, daqui duas, três horas no máximo, antes do anoitecer, essa rodovia possa ser liberada. Principalmente, se você observar direitinho, todo o grão produzido aqui no sudeste do Goiânia, todo o grão produzido aqui na região do Mato Grosso, ela é um dos principais canais de ligação que vem aqui dessa região do Mato Grosso, de Minas Gerais, passando e interligando aí através do estado de Goiás. Então, é uma rodovia praticamente de veículos de carga. Ou seja, é uma via de escoação da produção. A gente agradece o inspetor Nelton Moraes da Polícia Rodoviária Federal e fico alerta, né? Você que puder evitar esse trecho, né? Até que a rodovia seja liberada, porque, certamente, aí, perícia e tudo mais. Tem pessoas mortas, né? Não se sabe ainda a quantidade, ou se era motorista, ou passageiro, ou pessoa que estava também nessas cabines, mas, infelizmente, há confirmação de pessoas mortas nesse caso. Há qualquer informação, a gente volta a falar com você aqui no Balanço Geral. O inspetor, muito obrigado aqui pela informação. Boa tarde para o senhor. Obrigado, abraço, boa tarde a todos.